Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre o crescimento de exportação da Alemanha, que está se tornando uma grande potência, mas ao mesmo tempo está afetando o crescimento do Brasil, que agora está recebendo apoio maciço de países dos BRICS. Assiste esse vídeo até o final para você entender sobre esses acontecimentos. Eu também já peço que deixe o like nessa matéria embaixo para que a plataforma recomenda essa matéria para outros inscritos. Mas caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho das notificações. No primeiro semestre desse ano, as exportações de armas da Alemanha aumentaram em 30% em comparação ao mesmo período do ano anterior, alcançando 7,48 bilhões de euros. Esse crescimento impressionante é impressionado principalmente pela guerra da Ucrânia e pela retomada de venda de armas aos países sauditas, segundo dados do Ministério da Economia da Alemanha. Desde a invasão russa em fevereiro de 2022 contra a Ucrânia, que a política de exportação de armas da Alemanha sofreu uma reviravolta significativa. Inicialmente, o chanceler alemão Ola Show e a sua coalizão governamental pretendiam restringir as exportações de armas, especialmente para países da União Europeia e da OTAN. No entanto, a necessidade urgente de apoiar a Ucrânia levou ao arquivamento desses planos. Quase dois terços de exportação de armas da Alemanha foram destinadas à Ucrânia, totalizando cerca de 4,88 bilhões de euros nos primeiros seis meses desse ano. Esse valor reflete o compromisso contínuo da Alemanha em fornecer suporte militar substancial à Kiev. Desde o início do conflito, que a Alemanha reservou 10,2 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia, tornando-se o segundo maior fornecedor de armas para aquele país, apenas atrás dos americanos. A Arábia Saudita voltou a ser um dos principais destinos de armas da Alemanha após Berlim afrouxar as restrições às exportações para o Reino do Golfo em julho do ano anterior. As vendas para a Arábia Saudita, que já somaram 132 milhões de euros no primeiro semestre desse ano, foram retomadas após a suspensão de 2018 devido a um assassinato de um ex-jornalista ao envolvimento saudita no conflito civil do Iêmen. O Ministério da Economia alemão esclareceu que as aprovações para as exportações de equipamentos ao Reino do Golfo estão vinculadas a projetos conjuntos com outros parceiros da OTAN ou da União Europeia. As exportações do chanceler alemão Olaf Scholz implementou restrições à exportação de equipamentos militares, afetando alguns países fora da OTAN e União Europeia. E essas restrições impactaram diretamente o Brasil, que recentemente teve dois blindados em Tauro II, parte de um lote de 98 viaturas blindadas compradas pelo Exército Brasileiro, retidos em um porto em Hamburgo, da Alemanha. A retenção desses blindados, cujo recebimento estava previsto para esse domingo agora, dia 7 de julho, destacam os desafios que o Brasil enfrenta na modernização das forças armadas devido às políticas de exportação alemãs. Além disso, isso também envolve a geopolítica entre a Ucrânia e o Brasil, que o Brasil negou a venda de blindados e vários tipos de munições para os países europeus, que possivelmente seriam enviados para a Ucrânia. Enquanto isso, a parceria com a Arábia Saudita e o Brasil vem aumentando, com o Brasil tendo encontrado novas oportunidades através de parcerias estratégicas com os árabes. A Arábia Saudita tem investido fortemente em empresas brasileiras de defesa, como a Condor, especializada em materiais não letais e a empresa brasileira CIAT, que é responsável pelo desenvolvimento de mísseis estratégicos, o que inclui mísseis anti-tanque, mísseis antinaví do superfície Mansup, com os árabes investindo em uma versão com alcance mais elevado, a versão Mansup ER. Esse mísseis permite que o Brasil possa reduzir sua dependência dos mísseis franceses S-39 Exo-7, fortalecendo sua autonomia em tecnologia militar. Além disso, os árabes também planejam adquirir até 33 KC-390 da Embraer, com fabricação local, através de alguns acordos que também foram assinados. Mas, certamente, ainda não deram o aval final para finalmente começar a construção das primeiras aeronaves para aquele país. Esse acordo não apenas moderniza a Força Aérea Saudita, mas também, é claro, que irá promover a cooperação industrial e robusta entre os dois países, significando transferência de tecnologia e o envolvimento industrial do Brasil. Os planos sauditas para o Brasil também vão além da modernização das forças. A Arábia Saudita pretende transformar o Brasil em um grande fabricante de equipamentos militares, fornecendo armas para países sul-americanos, competindo com gigantes de tecnologia militar como o Consórcio Europeu MBDA. A parceria estratégica visa não apenas fortalecer as indústrias de defesa de ambos os países, mas também colocar o Brasil como forte concorrente no mercado mundial de equipamentos. Conclusão O crescimento de exportações de armas da Alemanha e as restrições impostas pelo chanceler alemão tem impactos significativos na modernização das forças armadas brasileiras. No entanto, essas parcerias estratégicas com os árabes também oferecem ao Brasil novas oportunidades de crescimento e independência tecnológica. Com investimentos sauditas em empresas brasileiras de defesa e a expansão de capacidades de fabricação local, o Brasil está se posicionando como um jogador significativo no mercado global de armas, potencialmente rivalizando com consórcios europeus em termos de tecnologia avançada e influência geopolítica. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like, mas caso não for inscrito ainda, se inscreva agora e também ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.